Oi gente, hoje vou fazer uma make, então bora lá Feito, vamos começar, eu acho que pelo pó, não passo base, então passo o pó Vou só com a mão mesmo, porque eu não achei o pincel Não dá pra parecer muito, mas tá bom Pronto Eu já passei a base, não, base não, o pó, agora eu passo esse batom aqui que é meio laranjado Vou segurar aqui, eu passo esse batom aqui pra dar uma corzinha na boca, eu não passo o batom, então eu passo esse Na verdade, às vezes eu passo o batom, mas é às vezes só, eu não gosto muito Agora eu vou pegar o rímel E o rímel, eu já tava com um pouquinho, mas eu tô passando mais Pronto Agora o iluminador, eu vou passar esse Vou abrir, calma aí Vou colocar aqui, pronto Ali tem um espelho, tá? Por isso que eu tô olhando lá Nossa, eu acho que foi um pouco demais, mas só espalhar, brilho nunca é muito Ó, um lado já tá feito, agora o outro Agora um pouco aqui Pronto Não deu tempo, mas eu ia falar se faltasse alguma coisa Eu ia voltar com vocês, mas eu acho que não falta nada Então, eu volto com uma foto da minha make pra vocês Pronto Obrigado.